Olá, pessoal! Bem-vindos ao nosso canal! Hoje vamos explorar o mundo das galinhas e descobrir algumas curiosidades fascinantes sobre essas aves tão comuns em nossas vidas. As galinhas! Esses animais, fonte de alimento em todo o mundo, têm suas curiosidades também, e hoje vamos conhecer juntos! Claro que peço a sua inscrição e colaboração comentando e compartilhando esse vídeo. E deixe seu like para que saibamos que deseja mais conteúdos como esse. Origem e domesticação Sabiam que as galinhas são uma das aves mais antigas e domesticadas do mundo? Acredita-se que a prática de criar galinhas começou há cerca de 4 mil anos na Ásia, especialmente na Índia. O incrível ovo O ovo da galinha é uma verdadeira maravilha nutricional. Ele é uma excelente fonte de proteínas, ferro e vitaminas B. E e B12 Pedras e terra na alimentação Vocês sabiam que as galinhas ingerem pequenas pedras e terra junto com a comida? Isso ajuda na digestão, pois as pedras ajudam a triturar o alimento na moela. Asas que não voam Apesar de terem asas, as galinhas perderam a habilidade de voar ao longo da evolução. Elas podem percorrer pequenas distâncias batendo suas asas, mas não conseguem voar como outras aves. Genoma e semelhança com humanos Apresentadora Cientistas descobriram que 60% dos genes da galinha são iguais à O.S. dos humanos. Isso indica que as espécies tiveram um ancestral comum. E aí, gostaram dessas curiosidades sobre as galinhas? Deixem nos comentários se querem mais vídeos assim. Até a próxima! E aí, vamos lá! E aí, vamos lá!